Os três relatórios apresentados na tarde desta quarta-feira apontaram prioridade para 38 projetos em tramitação no Senado na reforma do Pacto Federativo. Algumas iniciativas já podem ir ao plenário, outras ainda precisam ser debatidas na comissão. Vamos em cima do relatório, obviamente, colher ainda as críticas, sugestões dos senhores e senadores e, consequentemente, já levar para o presidente Renan algumas propostas, algumas proposituras que, julgadas pelos senadores, elas estariam já em condições de serem apreciadas em plenário. As questões que devem se resolver mais rapidamente são as que não têm impacto fiscal, mesmo não sendo as mais importantes. O trabalho é essencial, é ver exatamente o que pode modificar na estrutura federativa, porque senão vamos ficar só na periferia de mudanças de coisas que não têm impacto. E o desejo de governadores e de prefeitos são de coisas que efetivamente têm impacto e muito impacto. O relator da comissão já definiu que as questões que envolvem recursos devem seguir um cronograma baseado na complexidade das propostas. Vamos fazer o trabalho tendo em mente dois horizontes de tempo. Quais as matérias que poderão ser apreciadas e deliberadas, mesmo havendo impacto fiscal, até 17 de julho, quando se encerra o primeiro período legislativo. E as matérias outras que vão demandar mais tempo, como é o caso da Política Nacional do Desenvolvimento Regional, como é o caso da construção do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional, são temas que certamente vão envolver uma negociação com o governo federal, com os governadores. A questão mais significativa e também uma das mais complicadas é a formação dos fundos financeiros. O senador Fernando Bezerra Coelho apresentou uma proposta para que os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional venham de um aumento no imposto de causa-mortes e doação de grandes riquezas. O fundo seria uma forma de construir um entendimento para substituir o incentivo fiscal e beneficiaria principalmente as regiões mais pobres do país. Pela sugestão do senador, a taxação seria feita de forma progressiva. 5% em doações ou heranças de 3 a 10 milhões de reais, 10% quando o valor for entre 10 e 50 milhões, 15% quando for entre 50 e 100 milhões de reais e 20% quando passar dos 100 milhões. Para o senador, o ideal seria um aporte mínimo de 10 bilhões de reais. É importante que por trás desse fundo financeiro tenha uma política nacional de desenvolvimento regional. E com isso, nós vamos aprimorar o pacto federativo. Nós vamos construir uma federação mais equilibrada.